Olha, já estamos de volta, meio-dia e 55, recebemos hoje aqui em nossos estúdios o jornalista Julimar Silva, que no próximo mês de janeiro publica livros sobre TV Regional e os desafios da promoção da cidadania na TV. Agradecemos por ele aceitar o nosso convite. Julimar, que é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, UFP, e lança sua segunda obra literária, intitulada A Nova Televisão Regional. Rapaz, esse livro aqui, antes de começar a entrevista, pessoal, olha a grossura do livro. Mostra aqui, Jossano, vê se dá para mostrar aqui. Esse é o livro do Julimar, é o segundo, é a segunda obra dele. Olha aí, é muito, é muito, você que gosta de ler, tem gente que lê um livro desse num dia, né? Esse aqui é a segunda? É a segunda edição, esse aqui é o primeiro. Esse é o que vai, é a primeira, essa é a primeira edição. Mas não é do mesmo livro, é outro livro. É outro livro, não é do mesmo, é outro livro, né? Pronto. Boa tarde para você, amigão, seja bem-vindo. Agora vamos começar a nossa entrevista, depois de olhar esse livro. Depois dessa chuva boa, você trouxe a chuva aqui hoje para nós, veio abençoar mais ainda. Julimar, eu chamo ele de Pequeno Mário, porque o Julimar teve a oportunidade, nós trabalhamos juntos quando a Sinal Verde era rádio comunitária na época. Exatamente. E você tem aquele lance de interpretar alguns, algumas personagens. Fazer algumas imitações. É, algumas imitações. Eu iniciei no rádio fazendo imitações. E hoje você é mestre de comunicação, um cara que tem a minha admiração, você tem um portal, foi eleito o melhor portal do ano, o portal Panteão. Hoje estava lá nos melhores do ano e você estava lá também. Você é um grande profissional. Mas vamos falar aqui do seu trabalho, né? Fala um pouquinho, como surgiu essa sua nova obra literária? Lúcio, primeiro quero agradecer, agradecer a todas as pessoas que estão ligadas com a gente agora. Mas quero fazer um agradecimento especial a toda a minha família, todos os meus parentes e antepassados. Porque eu acredito que a gente precisa ser grato a todas as pessoas que contribuíram para que a gente estivesse aqui. Desde o meu tetravô, porque se ele não tivesse existido, eu não estaria aqui. Então, eu acho que a gente agradecer a família é importantíssimo. Esse livro, Lúcio, ele surgiu a partir da necessidade que eu percebi, trabalhando na Rede Meio Norte, isso já em 2012, eu percebi que a emissora estava caminhando para um processo de regionalização. E eles mesmo, já em 2011, já deram esse indicativo quando não mais reproduziram nenhum sinal de TV nacional. Verdade. Em 2011, eles ficaram ao pé e disseram, vamos criar um novo projeto. A nossa própria rede. A nossa própria rede. E passaram a fazer a sua reprodução do sinal por meio do satélite. Então, a Rede Meio Norte, hoje, ela 100% da programação é regional por satélite. Ou seja, ela transmite a programação dela a partir do Piauí para... Ela hoje tem o mesmo parâmetro da TV Diário, que também é regional. Exatamente. Essa é a proposta. Ou seja, não reproduzir nenhum canal nacional, ela não é afiliada de ninguém hoje. Isso, verdade. Tanto a rádio como a TV, né? Exato. Antes, ela era afiliada da... Teve Globo, teve SBT... Exato, teve SBT e depois Bandeirantes. Isso. A última foi Bandeirantes. E depois não se afiliou a nenhuma outra emissora. Então, quando eu vi isso acontecendo, me surgiu a oportunidade de pesquisar. Eu cursava jornalismo na Universidade Estadual do Piauí, na UESP. E no final do curso de jornalismo, a gente cursa relações públicas. Só que, quando terminei jornalismo, eu resolvi prestar logo o exame para fazer o mestrado em comunicação. E eu passei. Então, quando eu passei, eu digo, olha, é a hora de estudar a Rede Meio Norte. Então, o livro surgiu de uma pesquisa? Exatamente. Ele é a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Piauí, durante esses dois anos do mestrado que eu cursei lá na universidade. No livro, você faz uma análise do cenário da TV regional no país? Também. De modo geral? Você pega um pouquinho da sua experiência no Grupo Meio Norte? Que se transformou em rede e algumas emissoras no Brasil, que também são regionais. Regionais, exatamente. Porque, antes da gente falar sobre a televisão regional do objeto de pesquisa Meio Norte, a gente precisa saber o que existe de regional pelo Brasil. Então, é importante dizer para as pessoas que a regionalização, ela não é um fenômeno recente. Ela começou ainda na década de 70. Então, a Rede Brasil Sul, que hoje a gente conhece como RBS, emissora ligada à Rede Globo, então, ela, desde o seu começo, é ligada à Rede Globo. Porém, lá, profissionalmente, eles começaram a buscar esse processo de regionalização. Então, a Rede Globo, no Brasil, ela inicia esse processo de regionalização ao instalar, em cada capital do Estado, a sua emissora regional. Então, eles começam a fazer isso pelas capitais e, depois, ele vai, a Rede Globo vai inserindo as emissoras também naquelas cidades polos. Caxias, hoje, tem uma emissora da Rede Globo, que é a Mirante, e ela também faz parte do projeto de regionalização da emissora. E a Meio Norte, ela entra nessa direção quando lança o seu sinal para o satélite e começa também a se regionalizar, tanto na mídia, quanto faz o processo de regionalização da mídia. Eu queria só fazer essa diferenciação, porque são dois processos que eles caminham juntos, porém, são distintos. O processo de regionalização da mídia é quando você leva uma emissora como essa aqui, a TV Difusora Leste, a emissora, ela está assediada na capital, mas tem uma emissora que reproduz aqui, então, o sinal da difusora para esta região. Como tem Imperatriz também, a mesma coisa. Imperatriz. Então, esse é o processo de regionalização da mídia. Quando eu levo os equipamentos, levo profissionais, levo pessoas para poder trabalhar e falar sobre aquela região. Mas existe um outro processo que é o chamado de regionalização na mídia. O que é a regionalização na mídia? É quando eu percebo que os conteúdos, aquela região onde o veículo está inserido, começa a aparecer na tela. Esse é o processo de regionalização na mídia. Então, quando eu fui estudar a Rede Meio Norte, eu quis saber dessas duas coisas. Como ela está? Como está o processo de regionalização da mídia? Como ela está levando a estrutura para os municípios, para os lugares? E como ela está reproduzindo na sua programação esse conteúdo? Ela está promovendo regionalização também no conteúdo? Ou é só ao levar os seus equipamentos para uma determinada região? Isso também está no livro. Roger Olimar, qual a sua opinião quanto ao futuro da TV? Porque nesse contexto globalizado, em que a internet também tem sido uma grande concorrente, como é que é hoje a TV do futuro com o lance da internet? Eu brinco até no título já. A nova televisão é regional porque aqui também eu faço essa reflexão quando eu falo de interação e interatividade, porque a nova televisão, por isso que eu faço essa provocação, ela é regional também porque a regionalização, quem estuda regionalização no Brasil, eu quero aqui referenciar, por exemplo, a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco, do Piauí, a professora Cecília Peruzzi, que é a referência nacional quando se fala em estudo de regionalização midiática no Brasil. Então, elas estão dizendo o seguinte, que quando se fala de regionalização, a regionalização ela vem para a emissora de televisão como algo, como se fosse uma espécie de sobrevivência da televisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países do mundo, a televisão não é nacional, a televisão ela é regional. Nos Estados Unidos, uma emissora só se torna, ela só faz uma programação nacional quando o presidente vai fazer um grande discurso, quando há um grande evento a ser transmitido e que ele é de interesse nacional. Nos demais casos, é regional. E isso está previsto na lei. Muita gente acha que fazer um disciplinamento na lei, dizendo que é importante fazer a regionalização das emissoras de televisão, isso seja censura. E não é. Isso é regulamentação. Os Estados Unidos já fizeram isso há muito tempo. Sabe o que isso gera? Emprego. Verdade. Porque quando você gera regionalização do conteúdo, da estrutura televisiva, você gera novelas, você gera seriados, documentários, programas regionais, gera emprego para o maquiador, para as pessoas da câmera, para o cinegrafista, enfim, para o freelancer, para todas as pessoas, apresentadores. Então, você gera um pool de conteúdos, que isso aí só vai fortalecer ainda mais aquela região. E por isso que a regionalização, ela acaba sendo um processo de sobrevivência da televisão. Eu não digo que a televisão vai acabar, jamais. Assim como o jornal, ele vai se reconfigurando, ele vai se moldando à realidade. Com a realidade, com a tecnologia nova. Exatamente. Hoje você acorda de manhã, você vai lá no portal Panteão, tem as notícias. Exatamente. Vamos pelo portal Panteão. Pronto. Você vai lá, tem um pool de notícias, informações. Ah, eu quero olhar. Aí você vai no globo.com, você vai no UOL, você vai no site da CNN. Você faz um apanhado geral do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu acho que isso aí é que você... O seu tema de perguntar se a TV é regional é realmente provocante mesmo. Provoca, é. Para quem está chegando agora para essa nova tecnologia. Nós não, que já somos os dinossauros da comunicação, podemos dizer assim. A gente acompanha o novo. A gente vai sentindo essa modernidade e algumas pessoas às vezes até comentam assim. Será que a televisão vai se segurar com a nova tecnologia, com a adaptação? Todo dia tem um novo, né? Exatamente. Daqui uns dias não se usa mais essa tela, vai estar na parede ali um processo de embutido. Acho que já deve ter para aquela região de Japão, em China. Mas eu acho que a televisão, na minha opinião, de profissional de comunicação, eu acho que a televisão, ela faz parte da vida, como rádio. Sim. Ela faz parte, ela não vai deixar de existir nunca. Eu vejo assim, que é o momento moderno, tecnológico, de interação que a gente está vivendo. A televisão, eu digo que a televisão está vivendo um momento de transição. Transição. Muita gente fala crise. Não, eu acho que é a transição. A crise é só uma dor que cada veículo vai sentir ou cada realidade vai sentir quando uma tecnologia nova surge. Quem diria, quem diria que, por exemplo, um rapaz que colocasse um canal no YouTube, como foi agora, teve uma pessoa, uma pessoa criou uma TV online e competiu com a Rede Globo em 2022, transmitindo a Copa do Mundo. Olha aí, eu vi, eu vi, eu vi isso aí, eu vi. Ele fez 5 milhões de views, pessoas assistindo 5 milhões de vezes, 5 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Ele simplesmente dividiu a audiência com a Rede Globo. Verdade. Ou seja, isso era possível há 10 anos? Não era possível. 10, 15, 20 anos. Então, o que a gente está vivendo é uma transição e a televisão, ela precisa se adaptar a isso. Hoje, a gente, se nós estamos aqui, nós estamos num cross-media. As emissoras, os veículos de comunicação, eles estão cada vez mais próximos e dialogando entre si. Então, isso é uma... Por exemplo, a TV gera conteúdo para o portal, portal que gera conteúdo para o canal do YouTube e, assim, um grupo de comunicação... Um vai alimentando o outro. É o caso da Meio Norte. A Meio Norte vive isso hoje. Ela tem a TV Jornal, tem a TV Meio Norte, tem a Rede Meio Norte, tem o portal Meio Norte, tem a Rádio Meio Norte, tem a Rádio Boa, a Rádio Cocais. E essas emissoras, elas acabam se alimentando no conteúdo que o portal posta, que a emissora de TV, olha, nesse momento está, concedendo entrevista à emissora, o fulano de tal que é político e tal, e eles vão reproduzindo conteúdos. Então, ou seja, você vai adaptando os conteúdos. Então, nesse caso, a emissora de TV, ela acaba sendo uma subsidiária dos demais veículos, ela acaba sendo, subsidiando com informações e se alimentando também dele. A gente não pode desligar uma coisa da outra. A TV não existe sozinha, a internet não existe sozinha, todo mundo se alimenta de tudo. Entendi, entendi. Julio Mar, já tem data definida para o lançamento da sua obra aqui em Caxias, já? Eu estou planejando, primeiro, um lançamento lá na Meio Norte, que vai ser agora em janeiro. Estou conversando com o Rias, inclusive. A gente vai ver uma melhor data para poder apresentar aos diretores, aos funcionários da Rede Meio Norte esse trabalho. Nessa ocasião, a minha orientadora deve estar presente, que fez o meu trabalho, esse trabalho de orientação, a professora Samanta, a quem eu agradeço por ter feito esse trabalho junto comigo, porque esse é um trabalho fundamentado, é um trabalho orientado. Você vai ter acesso a um pouco do que a televisão está fazendo, tanto no Brasil quanto na nossa região. Então, ainda vai programar data. Primeiro lá, depois você vem para fazer a apresentação Caxias, depois vem aqui na Difusora com a gente, falar um pouquinho mais desse trabalho. Eu quero fazer um lançamento, convidar os profissionais da comunicação, porque eu acho que essa obra, ela interessa muito a quem faz comunicação na nossa região, no país inteiro, porque assim, eu estou falando, essa obra foi orientada por uma das pessoas que eu considero muito sensível, que é a professora Samanta, e ela é uma doutora em comunicação. Então, é um livro modéstia à parte. Ele foi conduzido, do ponto de vista da orientação, muito bem pela minha orientadora, que me direcionou para as obras que eu deveria ler, estudar. Então, foram dois anos de pesquisa. Então, a gente tem aqui, no mínimo, quatrocentas páginas de conteúdo... São poucas páginas. Pois é, e mais trezentas... Para o conteúdo que precisa ser, né? Exato. E mais trezentas páginas das descrições, dos documentos que eu tive que juntar para poder compor a obra. Então, tem oitocentas e sessenta e sete páginas, esse livro. Vamos falar aqui um pouquinho, sabe o quê? De Julimar. Olha aí. Profissional, pelo qual passou aqui pelo Sistema Difusora, passou pela rádio, pela rádio, quando era só com a rádio Sinal Verde, 95,3. Depois passamos TV Difusora, TV Sinal Verde, você passou uma temporada com a gente. Como é que está o Julimar hoje para aquele Julimar que começou ali fazendo... Lúcio Mauro, eu quero entrar no rádio. Lúcio Mauro, me ajuda aqui. Lúcio Mauro, olha, Lúcio Mauro, eu sei imitar fulano de tal, eu sei fazer isso. E hoje o Julimar é mestre em comunicação, é um jornalista, é um cara tarimbado, de conhecimento, de se aprofundou aí nesse conhecimento de rádio, de comunicação. Como é que... Fala um pouquinho da sua... Rapidamente, assim, com uma breve trajetória. Assim, eu vou citar um pouco dos veículos para onde eu passei. A vontade, a vontade. E em seguida, fazer essa reflexão que você pediu. Aqui em Caxias, eu trabalhei no... Na Rádio Circuito Rodoviário, lá no Terminal Rodoviário. No Beto Gomes lá, né? Exatamente. Só que antes era do... Era... Acho que era do Ribamar, não sei se era do Ribamar Rodrigo. Era do Ribamar Rodrigo. Tinha outro proprietário. Pela Rádio Balaiada. Pela Balaiada AM. Pela Sinal Verde, pela Tropical, pela Veneza. Trabalhei em portais de notícia. 45 graus, o portal AZ, em Teresina. Antes de chegar ao meio norte. Teve a TV Leste também. A gente teve a Difusora. Isso. Depois da Difusora, a TV Leste. Aí, depois, a Guanaré. Então, assim, a Band, eu tinha que trabalhar um tempinho na Band também. Então, assim, eu acho que todos esses lugares por onde eu passei me deram alguma contribuição para que esse resultado, esse livro também, ele é resultado também dessas experiências. Porque quando você vai falar de uma determinada realidade, você já passou... e quando você já passou por alguma situação parecida, você fala com mais propriedade. sobre o assunto. Então, isso do ponto de vista prático. Eu sempre percebi, Lúcio, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Unifacema por dois anos como professor do curso de jornalismo. E eu percebi que havia uma grande... há uma grande distância ainda entre o curso de jornalismo e a prática jornalística. Isso há uma distância enorme. E isso se traduz como prática quando você passa uma tarefa para o aluno de jornalismo e diz assim, quero uma reportagem para esta semana. E vocês chegam no final da semana. A matéria não saiu. Entendeu? Quando que na vida diária de quem faz comunicação e jornalismo, quem trabalha no dia a dia, se produz cinco, seis reportagens todo santo dia. Então, a gente vê que há uma grande distância. Eu acho que as faculdades precisam entender isso. E esse livro aqui, eu quero... a minha proposta é tentar aproximar a emissora da realidade na qual ela está inserida. Ele vem também com essa proposta. Porque não basta você teorizar só sobre o assunto. É preciso que você junte o que está sendo feito de jornalismo com aquilo que a população está vivendo. Inclusive, aqui, eu vou só revelar um pouco do conteúdo rapidão, dizendo o seguinte, que uma das propostas que até o Rogério Base, que é um pesquisador da área da comunicação, diz que, para se fazer uma televisão regional de sucesso, você precisa concatenar investimento em tecnologia, técnico, aproximação com a comunidade. Você precisa aproximar-se da comunidade, profissionalizar o jornalismo e investir na regionalização. Isso, para ele, é a receita para se conseguir uma boa televisão regional. E a gente vê que há muitas lacunas a serem preenchidas ainda. Então, voltando ao assunto, eu vejo que todas essas experiências me ajudaram. E trabalhar, trabalhar nos veículos de comunicação, ter a convivência aqui com os colegas, eu aqui na Difusora, por exemplo, desde Master, eu fui do Master. Fui do Master, isso. A reportagem, a apresentação de programas. Então, eu agradeço demais esses lugares por onde eu passei. E hoje eu estou trabalhando na Prefeitura de Caxias, na assessoria de comunicação da Prefeitura, na parte de produção de reportagem, junto com os colegas, e na Guanaré, na rádio e na TV. A TV deve voltar aí, em breve, mas hoje na rádio Guanaré, então na Rádio 105. Então, assim, eu vejo que todas essas experiências, e não é fácil você, você e eu sabemos, porque os veículos de comunicação do Brasil, eles, eu falo disso aqui, eles são concessões públicas, mas são administrados pela iniciativa privada. E nem sempre quem está na iniciativa privada é jornalista. E não é fácil você transformar conhecimento em prática. É como aquela história, eu conheço uma emissora de rádio, uma certa emissora de rádio, que ela tem um potencial gigantesco, mas na direção da emissora está um professor de filosofia. Então, é disso que a gente está falando. Então, esse momento aqui e essa obra, ela vem nessa direção também. Ela vem dizer, olha, está sendo feita uma televisão aqui, mas a televisão regional é isso aqui, essa aqui é o que está sendo feito, mas a gente deve buscar também isso aqui. Vamos promover cidadania na TV. Verdade. Como é que cidadania é promovida na TV? Eu estou sugerindo isso aqui na obra. Então, isso aqui é, pode ser, eu faço a pergunta, a nova televisão é regional? Qual é o regional? De que regional estamos falando? O regional que está sendo feito, ele está sendo feito como deve ser feito? Ou a gente precisa aprimorar mais, melhorar um pouco mais o diálogo que o veículo tem com a sociedade? Então, é mais ou menos isso, porque uma emissora de TV, Lúcio, ela não fala somente o que ela quer, ela é uma concessão pública. Isso quer dizer que ela faz parte das políticas públicas que o país elabora. Por isso que eu acho que no próximo governo agora do Lula, ele já deu indicativos disso, ele deve aprofundar o processo de regionalização dos veículos. Na lei, porque tem um projeto da Jandira Feghali, de 1993, que não andou na Câmara e no Senado, está aqui, eu falo disso na obra, não andou. E o que diz esse projeto? Diz o seguinte, que dependendo do raio de atuação do veículo, tem que ter percentuais de programação regional de acordo com o raio de atuação do veículo. Então, se o veículo alcança 3 milhões de habitantes, tem que ter um certo percentual de programação regional. Se ele alcança 1 milhão, ele tem que ter um percentual de programação regional. Por que isso? Exatamente para prestigiar quem é da região. O diálogo com a sociedade. É aí que mora a cidadania na televisão. É quando eu vejo a cultura, quando eu vejo as pessoas, as demandas da sociedade. É disso que a gente está falando. Jornal Presidente, porque é um conhecedor, é muito conteúdo para se falar. Tem muita coisa. Num só programa, se você tem que voltar mais. Da outra vez, se você voltar, vamos aprofundar mais esse seu livro, essa sua obra. Eu fico muito feliz, cara, em ver você, esse cara que eu conheci, chegou humildemente e continua humildemente com o seu trabalho, com a sua profissão, aprofundando cada vez mais a comunicação. Queria agradecer, fique à vontade, para as suas considerações finais aqui no programa Hora D. Lúcio, muito obrigado. Obrigado ao Hora D. Obrigado ao meu amigo Lúcio Mauro, a todos da direção, pessoas que entraram em contato comigo, o Jorge, né? Jorge. Aqui eu vejo o Joceno também, que ele já conheceu o livro antes da publicação, porque ele viu a dissertação ainda, né? Então, quero agradecer ao espaço de divulgação, porque a gente precisa, isso aqui é uma pesquisa que foi feita dentro de uma universidade e tudo que é feito numa universidade é feito com dinheiro público. Então, a gente precisa retornar para a sociedade também o conhecimento, né? Para as pessoas. O conteúdo, o conteúdo está disponível no repositório institucional da Universidade Federal de Piauí, é gratuito, mas eu tenho o livro, que esse livro hoje, ele está, eu estou vendendo, porque eu tive que, todo trabalho de gráfica, de editoração, tal, tudo isso, e eu acredito que, estou cobrando um valor simbólico, que é R$ 149,90 por este livro. Então, quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato comigo, eu fiz, nessa primeira tiragem, poucas tiragens por conta do público, ele é muito específico, se houver uma grande saída, eu faço mais, mas, entre em contato pelo 99050529, e você vai, tem nas minhas redes sociais, Julio Mar Silva, no Instagram, é Julio Mar Silva Repórter J, e tem lá, também, o canal do YouTube, também, tem o meu contato lá, você pode, e pelo Panteão Cast, também, tem lá o contato, você pode adquirir. Este aqui, ele está, na Livraria Gra 1, na Livraria Cultural, no Memorial da Balaiada, você pode encontrar ele, é Os Três Mortos e Os Milagres da Fé. Agora, este aqui, ele só está, por enquanto, comigo. Se você quiser comprar, antes do lançamento, R$ 149,90, tá? Baratinho, né? Baratinho, o Jossano vai fazer o quê? Um final de semana, a gente gasta isso de cerveja, né? Jossano gasta. Mas, eu tenho certeza que você vai passar um mês lendo isso aqui. Quando você... Quem gosta de um mês... Não vai ser só um final de semana, não. É um mês, é um mês, dá um mês. Dá um mês. Obrigado, Julio Mar, pela sua presença. Muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe nessa estrada aí. Maravilhoso. Tem muito conteúdo, a sua cabeça aí é uma enciclopédia, meu irmão. Pode afobar, viu? Valeu, meu filho. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Olha, aqui no Horadê, agora, 1h22, vamos para essa câmera aqui? É, vamos para o intervalo, já, já. Eu vou tomar água, né? Parou de chover? Parou? Será que parou de chover? Volta o Jajai, rapidinho.